Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre as eleições nas principais cidades do Brasil. O levantamento que nós realizamos teve como base os institutos de pesquisas, Ibope, Paraná Pesquisas e também o noticiário atualizado de cada região, além de enquetes junto aos moradores das principais cidades brasileiras. Antes de iniciarmos, eu gostaria de lhe pedir que você deixasse o seu gostei, se inscrevesse no nosso canal e ativasse as notificações do sino para que o nosso vídeo ganhe relevância e o canal, logicamente, também. Estamos em busca de mais inscritos e de mais visualizações. E eu queria também complementar aqui o pedido para que você compartilhasse o nosso vídeo com amigos, com familiares e com admiradores, ok? Vamos então ao nosso vídeo de hoje, começando pela cidade do Rio de Janeiro, outrora conhecida como Cidade Maravilhosa. No Rio de Janeiro, a disputa, ela é liderada até o presente momento pelo Eduardo Paes, que já foi prefeito, ele é do DEM, o Democratas, e na eleição passada, ele também disputou para o governo do Estado, perdeu a eleição para o Witzel, o Wilson Witzel, do PSL, na época, que foi oportuna e posteriormente afastada em função da implicação suposta em diversos escândalos de corrupção. Ele está sendo seguido, de longe, pelo Marcelo Crivella, que é o atual prefeito e que teve a sua eleição rejeitada pela maioria... não é que teve, não é? A eleição não aconteceu ainda. Na verdade, ele tem, no momento, a sua administração rejeitada. Em São Paulo, que é a locomotiva do Brasil, a disputa, ela está entre o Bruno Covas. O Bruno Covas é do PSDB, é o atual prefeito, assumiu com a renúncia do João Dória Júnior, que deixou a prefeitura para ser candidato a governador e venceu a eleição. E ele é seguido pelo Guilherme Boulos, de maneira impressionante, que é do PSOL. Ele tem como candidato à vice a ex-prefeita Luísa Erundina, e acredito que essa presença do Boulos na campanha eleitoral se deve exatamente à Erundina na sua chapa, que é uma pessoa que tem um conceito bastante favorável entre os paulistanos. Mas o Celso Russomano, que é do Republicanos, também está nessa disputa pelo segundo lugar, exatamente com o Boulos. A indicação é de que a eleição deva se decidir, num eventual segundo turno, o que pode mudar, é claro, daqui até o dia da eleição, que acontece no dia 15 de novembro, no próximo domingo. Vamos a Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Manuela Dávila, do PCdoB, ela lidera todas as pesquisas de opinião para a Prefeitura de Porto Alegre. Manuela Dávila foi candidata à vice na chapa encabeçada pelo Fernando Haddad, nas eleições de 2018. O segundo colocado é o Sebastião Mello. O Sebastião Mello é do MDB. Mas a distância entre os dois é muito grande. É evidente que, como a eleição se define em dois turnos, há uma probabilidade muito grande que o pleito seja exatamente definido no segundo turno. Até agora, de todas as capitais que nós levantamos e que nós estamos relatando aqui, a única onde se aponta claramente para a definição no primeiro turno é Belo Horizonte, em Minas Gerais, onde o prefeito Alexandre Calil lidera com folga, com mais de 60% das intenções de voto. Para que se tenha uma ideia da liderança do Calil e do fenômeno eleitoral que ele representa em dois pleitos seguidos, o segundo colocado, que é o João Vítor Xavier, do Cidadania, tem 7%. A eleição deve, portanto, em Belo Horizonte ser definida em primeiro turno. Os outros colocados que aparecem bem perto, com 5% Áurea Carolina, do PSOL, e o Bruno Engler, do PRTB, que aparece com 4 pontos percentuais. A distância é muito grande, acho que praticamente se define no próximo domingo a eleição em Belo Horizonte. Vamos agora ao Nordeste, tá bom? No Nordeste a gente começa pelo Recife, Pernambuco, onde o João Campos, que é filho do falecido candidato a presidência da República, do ex-governador Eduardo Campos, ele morreu na eleição de 2014 de maneira trágica num acidente de avião. O João Campos é atualmente o deputado federal mais votado de Pernambuco, e ele é do PSB, lidera, portanto, as intenções de voto e a disputa para a Prefeitura do Recife. O segundo lugar é da Marília Reis, ela tem, do PT, que tem uma diferença bem grande entre ela e o primeiro colocado, que é o João Campos. Em terceiro lugar aparece o Mendonça Filho, com um empate técnico em relação a Marília Reis, e no quarto lugar a delegada Patrícia, que atualmente está sem partido, tem 12% das intenções de voto, e ela é apoiada pelo presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro, inclusive, fez live nos últimos dias, vem fazendo live nas redes sociais para apresentar os seus candidatos. Em relação ao Recife, ele apresentou a delegada Patrícia como a sua candidata preferencial às eleições da Prefeitura daquela capital pernambucana. Patrícia, portanto, ela recebe o apoio do presidente Bolsonaro. Em Fortaleza, no Ceará, que é o estado vizinho aqui do Piauí, a liderança é o primeiro lugar. A disputa pela liderança no primeiro lugar está ali bem embaralhada entre dois candidatos, o Sarto Nogueira, do PDT, e o capitão Wagner, do PROS, que são líderes e que estão tecnicamente empatados na disputa pelo primeiro lugar. Portanto, é provável que os dois disputem a eleição em segundo turno. Portanto, essa eleição está confusa, porque o segundo lugar também é bastante disputado, que aí é aquela história, ora o Sarto Nogueira aparece em primeiro, ora aparece em segundo o capitão Wagner. Qualquer um dos dois pode ir para o segundo turno em primeiro lugar. O segundo ninguém sabe. Mas a disputa está acirrada, porque a Luiziane Lins, que é do PT, também aparece bem posicionada numa segunda colocação, e pode que haja essa surpresa, e ela vá para o segundo turno com um dos dois, ou com o capitão Wagner, ou com o Sarto Nogueira. Mas também não se descarta a perspectiva de que os dois disputem a eleição no segundo turno. Em São Luís, no Maranhão, a liderança é isolada do deputado federal Eduardo Bride, do Podemos. Não significa dizer que ele vai ganhar a eleição no primeiro turno. Ele está, de maneira isolada, liderando as pesquisas de opinião que foram realizadas até o presente momento na capital do Maranhão. Seguido pelo Duarte Júnior, do Republicano, que até recentemente era do PCdoB, e aliado do governador Flávio Dino, mas decidiu romper com o partido e se lançar para uma outra gremiação, está em segundo lugar. E, portanto, a eleição será definida em segundo turno entre esses dois. Aparece em terceiro lugar com a possibilidade de ocupar a segunda posição nos próximos dias, pelo crescimento que sua candidatura teve ao longo das últimas semanas, o deputado estadual Neto Evangelista, do PDT, e que recebe o apoio do DEM, e que também tem o apoio do prefeito Edivaldo Holanda, de São Luís, atualmente, que ele é do PDT. No Piauí, a disputa em Teresina, na capital do estado, é entre o médico doutor Pessoa, do MDB, e o professor universitário e ex-secretário municipal de educação, Kleber Montezuma, do PSDB. A disputa deve ser resolvida em segundo turno, uma vez que nenhum dos dois, até o presente momento, atingiu a meta mínima de 50% mais um dos votos. Em Parnaíba, que é a segunda maior cidade do estado do Piauí, a eleição deve ser vencida pelo atual prefeito Monsanta, que atualmente está afiliado ao DEM. Em Picos, a disputa com liderança de Gil Paraibana, do PP, seguido de Araujinho, do PT, e do coronel Edivaldo, do PSL, que disputam o segundo lugar. Em Floriano, há uma disputa muito acirrada entre a professora Ana Cleide, do DEM, e o prefeito Joel Rodrigues, do PP. Mas não se pode descartar também a presença do candidato do MDB, o Bilu Rezende, ele pode efetivamente surpreender. Na cidade de Autos, que é a maior cidade da Grande Teresina, da região metropolitana da Grande Teresina, a liderança é do candidato de oposição, Maxwell Pires, do MDB. O PT apresenta como candidato a prefeito, Carlinhos Leal, que é tio da atual prefeita Patrícia Leal, e que há uma terceira via representada pelo PV, o Partido Verde, na pessoa do ex-vereador Neto Delmiro. Portanto, estes são os dados que nós gostaríamos de compartilhar com os nossos espectadores aqui do canal nessa data, sobre as eleições que acontecem no próximo domingo, dia 15 de novembro. E eu queria que vocês anotassem para depois da eleição a gente conversar, fazendo na segunda-feira uma live, tratando exatamente sobre esses números, confiabilidade ou não, daquilo que foi apresentado pelos institutos de pesquisa e também pelas enquetes, pelos depoimentos de pessoas que moram nessas cidades, a fim de a gente poder, evidentemente, avaliar tudo isso que aconteceu e tudo isso que a gente tratou nesse vídeo de hoje. Ok? Se você gostou, deixa o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações do sino e vamos para adiante. Só lembrando que o nosso objetivo é trazer para você um panorama completo do processo eleitoral nas principais cidades do Brasil e, claro, do Nordeste e do Piauí. Tony Rodrigues, Além da Notícia.